Caírem, meus queridos e queridas, dentro ainda do tema do olhar para dentro, hoje vamos falar sobre duas coisas, sobre sentimentos e sobre o conceito. Se a gente observa que o trabalho de reflexão sobre si mesmo, de olhar para si mesmo, inclui, por exemplo, observar esse universo interior que temos, é aí que vamos observar os sentimentos. Quando, por exemplo, uma pessoa fala em fazer o que o coração manda, ou, por exemplo, ouvir a voz do seu coração, nessas frases o que está embutido é conduzir as suas atitudes no sentido sentimental, como atitudes sentimentais, e não guiadas ou conduzidas, por exemplo, pela razão. É aí que, por exemplo, podemos observar que vai existir um embate entre esses dois conjuntos de forças. Por exemplo, de um lado a gente tem os sentimentos, do outro lado a razão, a racionalidade, a consciência. E não apenas essas duas coisas formam, de certa maneira, o que a gente é. Ou seja, nós temos um conjunto de sentimentos e somos também razão, consciência e racionalidade. Se a gente observa o poema da página 6 da Adriana Falcão, chamado Sentimento, lemos o seguinte. Sentimento é a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado. Pensando nisso, eu gostaria de saber de você. Existem sentimentos que você não sabe explicar o que são e o porquê eles aparecem? Um sentimento é o mesmo que uma sensação? Pensamentos e sentimentos são a mesma coisa? Os sentimentos, eles podem ser tão fortes que eles podem atuar impedindo ou forçando a gente a cometer coisas, a fazer atitudes que a gente, por exemplo, não gostaria. Exatamente como mostra essa imagem do artista Jajá Félix, em que os diversos tentáculos, as diversas mãos dos sentimentos, estão agarrando a pessoa e impedindo ela de agir ou até forçando ela a fazer alguma coisa. Então, os sentimentos, nesse olhar que fazemos para nós mesmos, vai ser muito importante observar os sentimentos, tentar compreender eles, para a gente entender o que a gente é e como a gente vai agir e como a gente se comporta. Pensando uma tentativa de conceituar o sentimento ou de definir um sentimento, não só o sentimento, mas qualquer outro tema em filosofia, é que surge para a gente, ali no livro, a partir da página 7, a ideia de conceito. O conceito é uma palavrinha-chave em filosofia, que ela vai funcionar como uma maneira de organizar os raciocínios e os pensamentos de maneira lógica e coerente. Se vocês se lembram, na atividade que fizemos sobre a caixa da vida, o conceito, ele pode ser associado a uma ideia de uma caixa. Ou seja, nessa caixa, para organizar os pensamentos, eu coloco os diversos significados daquela coisa que eu quero conceituar. Ou seja, quando eu vou definir alguma coisa, quando eu vou explicar alguma coisa, quando eu vou organizar os significados dessa coisa, eu coloco essas coisas dentro de uma caixinha. Essa caixinha seria o conceito dessa coisa. Então, sempre que você ouvir a palavra conceito em filosofia, você se lembra dessa caixinha cheia de significados para você organizar aquilo que o filósofo está tentando dizer com um conceito. A gente vai aprofundar essa reflexão na nossa aula online da semana e tragam as dúvidas que vocês têm sobre o tema para a gente debater na aula. Pensando essas questões breves que apresentei aqui, eu peço que vocês leiam os textos da página 6 e 7 e realizem as atividades da página 7 e 8 e a página 20 do Hora de Estudo, dos exercícios 1 ao 4, para exercitar e fixar esses conteúdos sobre os sentimentos e sobre a ideia de conceito. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a contradição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.